E olha, a Polícia Civil de Arassatuba está investigando um golpe do falso sequestro na cidade. Uma mulher perdeu aí cerca de mil reais nesse crime. O detalhe dessa história toda é que o filho dela também foi vítima dos criminosos. Repórter Jéssica Tábuas está em frente à central de flagrantes, onde o caso foi registrado. E ao vivo tem os detalhes pra gente. Tábuas, ótimo dia pra você. Alguém foi preso até agora? Ainda não, Casa Grande, mas as investigações, como você disse, já começaram, viu? Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a vítima é uma auxiliar de laboratório de 50 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, antes dela chegar em casa, o filho, que é uma criança, havia atendido o telefone primeiro. O mesmo criminoso fez ameaças e pediu pra que ele se escondesse em uma praça. Minutos depois, Casa Grande, quando a mãe do garoto retornou à residência, ela percebeu que o telefone estava fora do gancho. Ela o colocou no lugar e aí não demorou muito pra que o telefone começasse a tocar novamente. Do outro lado da linha, o golpista disse que estava com o filho dela e pediu mil reais pelo resgate. A auxiliar fez dois depósitos e ainda uma recarga no valor de 150 reais por um número de celular do Rio de Janeiro. Bom, em seguida, o menino voltou pra casa e contou pra mãe tudo que tinha acontecido e foi nesse momento que ela percebeu que ela tinha caído em um golpe, Casa Grande. Bom, o inquérito foi aberto pra investigar esse caso, mas a polícia já tem o número telefônico das recargas e também o número das contas bancárias em que esses depósitos foram realizados. A gente volta com você. É, aquele detalhe, é uma história que se repete. Há muito tempo a gente fala sobre esse golpe, mas é a primeira vez, se eu não me falo a memória, Jéssica, que tem aí o envolvimento, né, que eles usam o filho da vítima realmente em toda essa história. Mandaram ali o moleque ir pra praça justamente pra fazer com que a história ficasse mais verídica. A polícia tá aí em cima e são informações importantes. Número telefônico ajuda, mas não é fundamental porque telefones pré-pago, bandidagem pode colocar o CPF de uma outra pessoa. Mas em relação à conta corrente, aí sim, fica um pouco mais preciso na hora de fazer o rastreamento. Obrigado, viu, Tabas, pela participação. Bom dia pra você. Bom trabalho nessa semana.